Focos de incêndio e queimadas em vegetação têm levado preocupações à concessionária de energia no estado do Maranhão. Só este ano de janeiro a junho, 70 mil clientes tiveram a energia interrompida em decorrência das queimadas. Não realize queimadas próximo à rede elétrica. Não jogue pontas de cigarro ou fósforo às margens da rodovia, pois uma pequena faísca pode causar um grande incêndio. Não acenda fogueira ou velas próximo à vegetação seca. Evite realizar limpeza de pastagens e plantios com queimadas. Em todo o estado, Caxias é o décimo município com nove casos de acidentes envolvendo fogo, conforme o ranking da concessionária de energia. São Luís está em primeiro lugar com 103 casos. Se você presenciar um incêndio próximo à rede elétrica, ligue no 116 e avise a Equatorial. Se esse incêndio já estiver na rede elétrica, mantenha-se distante e ligue para a central de bombeiros. Nos últimos dias, cresceu sobremaneira a quantidade de acidentes que resultaram em incêndios em residência de forma descontrolada em Caxias, bem como queimadas em terrenos baldios, que são proibidos, diga-se de passagem. É o que afirma o Corpo de Bombeiros, que por meio da Operação Corta Fogo, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, estão fazendo esse tipo de orientação aos moradores, de que é proibida a queima. Então, nesse período, a gente até orienta a população, nós sabemos que tem uma cultura de queima de lixo doméstico, então evitar isso aí, que acaba afetando até o abastecimento de energia. O que a gente orienta é que a população não faça queimar de modo algum, e caso haja algum nas proximidades de sua residência, é entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros, através da linha 193.